Olá gente, tudo bem? Tudo em ordem? Um concurso bem legal que já tem edital publicado. Eu vou trazer esse edital para você rapidamente para que você se intere sobre isso e de repente queira e se interesse por fazer o concurso e esse concurso também. Então fique até o final. Eu sou o Daniel, Daniel Pereira Coach. Trabalho com preparação de alunos para concurso público OAB e Enem. Aqui embaixo na descrição deste mesmo vídeo você vê todo o meu portfólio. Legal? Dê uma olhada aí. Ó, dê like, comente, me propague nas suas redes sociais e claro, inscreva-se no nosso canal. Estamos crescendo, crescendo bem. Vamos lá agora, direto ao ponto. Sem nenhuma enrolação, sem nenhuma edição do vídeo também. Como se fosse uma live, se eu errar, você já vai saber. Ó gente, concurso BASA. Vamos lá. O BASA é o Banco da Amazônia. Um banco bastante interessante no sentido de ser um banco de... Não é um banco tradicional, um banco estatal, um banco que tem um peso muito grande para a região amazônica, de modo geral, mas para o Brasil também, porque carrega possibilidades de créditos na região amazônica e eu acho que inclusive em outras partes do Brasil. Mas vamos lá. Só para a gente situar do que nós vamos falar, de quem, de qual entidade nós vamos falar. Então saiu o concurso do BASA, Banco da Amazônia, com vagas... Essa é a parte boa também. Com vaga de níveis médio e também superior. Salários até quase 4 mil reais, 3 mil e 900 reais. Bom, vamos lá. Vamos dar uma destrinchada aqui. O BASA saiu no Diário Oficial desta quarta-feira, dia 31, os 450 vagas em cargos de nível médio e superior do BASA. O regime de contratação é o CLTista. É pela CLT. Não é aquele concurso tradicional com um regramento próprio. Não, não. É como trabalhar para o Banco do Brasil, como trabalhar para a Caixa Econômica Federal. Entendeu? Vamos lá. As 450 vagas, eu gosto de informar assim para você já saber se faz ou não faz. Então é só você lembrar que o regime de contratação é o mesmo do Banco do Brasil. Pronto. As 450 vagas são assim distribuídas, a nível médio. Chama-se técnico bancário. O técnico bancário exige, então, portanto, nível médio R$ 3.317,51. Eu, sinceramente, acredito que esse é o valor bruto. Deve ter mais alguma coisa. Não cheguei a ver o edital completo sobre isso ainda. Deve ter, claro, sempre tem. 330 vagas, sendo 30 imediatos e 300 em cadastro de reserva. Para isso você precisa agilizar o edital aí. E vou deixar o link da notícia para você. Ali tem o link do edital também. Aí nós temos técnico científico de TI, nível superior. Salário R$ 3.942,81. Também acho que é o base. 120 vagas, sendo 20 imediatas e 100 vagas em cadastro de reserva. As inscrições serão aceitas do dia 2 até o dia 26 de agosto. Quem vai fazer é a Sesgran Rio, que é a mesma que fez o Banco do Brasil. Só para você ter uma ideia. Inclusive, é fácil de treinar na Sesgran Rio daí com essas provas da Sesgran Rio para esse concurso do BASA, utilizando algumas coisas que já tem lá, inclusive do Banco do Brasil. As provas objetivas, olha que interessante, serão realizadas onde? No dia 20 de outubro, primeiro, nas seguintes cidades. Belém, Boa Vista, Cuiabá, mais para baixo aqui, né? Cuiabá, Macapá, Manaus, Marabá, Palmas, no Tocantins, Porto Velho, Rio Branco, Santarém e São Luís. Nessas capitais aí, nessas cidades. A prova objetiva contará com 70 questões, sendo 30 de conhecimentos básicos e 40 de conhecimentos específicos. Então, é muito legal, muito bacana. É um concurso que estava sendo esperado por muita gente. Saiu. Técnico bancário, Banco da Amazônia e técnico científico na área de TI, com nível superior. Banco da Amazônia. Dois cargos, né? Dois cargos, né? Técnico bancário e técnico de TI. O técnico bancário é mais de atendimento ao público. É quase igual o Banco do Brasil também usa fazer nos seus concursos públicos. Portanto, BASA, BASA na área, tem edital publicado para níveis médio e superior. Valeu. Deixe seu recado, seu like. É isto. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.